E o programa Gente Legal é esse, é muita informação, são eventos, muita unção de Deus para te abençoar. Agora, nós estamos aqui no Ministério Pentecostal, Palavra que Cura. Aqui, também está acontecendo um poder sobrenatural de Deus aqui nesse local. E você acompanha comigo, a partir de agora aqui, no programa Gente Legal. O Espírito Santo quer fazer de calabahai, como Deus fez na vida de Moisés, de Gaia. Aquele que crê, aquele que toma posse, aquele que levantar os olhos para o monte, aquele que levantar a mão para cima, aquele que olhar para cima e tomar posse, vai sair daqui com a vitória na mão. O Espírito Santo me faz eu ver, você perto de um ponto de olhos, e dois homens, lembra o Namahai, passava numa morte. Eles iam até como fossem o cimareiro, e voltavam para trás, e pegavam você pelo cabelo, de calabahai. E colocavam uma arma em você, e te levavam para um mato, de calabahai. E ali fazia mal para você, e tiravam a tua vida. E para tu saber que é Deus que está falando contigo, Ele vai tirar essa dor de cabeça, Ele vai tirar essa dor de tuas costas. Fala que é mentira daquela morra. É Deus. Pastora Lourdes, a gente percebe que realmente, um grande mover de Deus, Deus te usando tremendamente aqui, falando com pessoas, é isso que tem sido o seu ministério, é isso que tem projeto e tem proposto para esse ministério, não é isso pastora? A paz do Senhor, Paulo, Deus te abençoe, esse é o propósito, e o projeto que Deus tem nesse ministério, é deixar, ser usada por Ele, na vida das pessoas, como eu tenho visto nas campanhas, Deus manifestando o poder dele, a graça dele, e falando através do teu espírito com as pessoas, levantando as pessoas, que muitas das vezes as pessoas entram dentro da casa dele, sem ânimo, sem mais esperança. Então, esse é o ministério, o propósito é esse, de estar ajudando as pessoas, falando com as pessoas através do Espírito Santo. Então, esse projeto é para esse ministério, de estar ajudando as pessoas, abraçando, amando as vidas, a qual necessita tanto e precisa tanto. Então, esse é o ministério, palavra que cura. Legenda Adriana Zanotto